Hoje, várias paralisações estão sendo feitas em diversas cidades do país como parte da chamada greve geral. Em Presidente Prudente foi realizada uma manifestação de estudantes e estudantes estão sem aula, viu? Vamos falar ao vivo agora com Rubens Nakato, que está na Praça 9 de Julho. Nakato, como é que está aí essa movimentação? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. O pessoal está reunido aqui na Praça 9 de Julho, né? Fizeram ali uma caminhada pela região central, saíram da Avenida Manuel Goulart lá na zona sul da cidade, chegaram aqui nesse ponto. Como a gente pode ver aqui, eles estão com faixas, também bandeiras de sindicatos, estão aqui ainda manifestando, tem representantes de sindicatos falando ali no alto-falante, no microfone, dando aí toda a questão das reivindicações nessa paralisação de hoje, inclusive contra a reforma da Previdência, como a gente pode ver ali também em defesa da educação por mais empregos. Eu conversei com bastante gente aqui, eles me disseram, principalmente na questão da educação, são contra aí esses cortes que foram anunciados, né? E também na área da Previdência, o pessoal tem medo, teme por perder aposentadoria especial para professores, entre outros benefícios. Esse pessoal começou essa manifestação aqui ainda bem cedo, antes das seis da manhã, eles se reuniram, né? Representantes de sindicatos e outros manifestantes em frente à garagem dos ônibus, que faz o transporte coletivo, aqui em Presidente Prudente. Por conta disso, houve ali um bloqueio, os ônibus não conseguiram sair, houve atrasos, mas foram ali questões pontuais que foram resolvidas rapidamente. Agora, eu conversei com representantes de sindicatos aqui também, como eu já disse, e o pessoal falou o seguinte, que hoje, a questão da educação aqui em Presidente Prudente, 70% dos professores aderiram a esta paralisação, e também sobre a questão do funcionalismo público aqui em Presidente Prudente, de um modo geral, o pessoal me disse que houve aí uma adesão entre 40% e 50% de profissionais que aderiram a esta paralisação, estão agora aqui também, aqui na Praça 9 de Julho, fazendo toda essa reivindicação dentro desses protestos, né? dessa greve geral anunciada hoje. O movimento hoje está um pouco menor do que foi no dia 15 de maio, né? Que reuniu muitos estudantes aqui na Praça 9 de Julho, inclusive, mas eles continuam aqui e vão seguir aqui, viu, Andréia? Ok, Nakato. Muito obrigada pelas informações. Vamos para Rio Preto, então, porque em Rio Preto, os manifestantes se reuniram desde cedo no terminal rodoviário da cidade. Eles foram em passeata até a agência do INSS, na Avenida Badibacite. Badibacite. A Joyce Cremonese está no local e tem as informações. Joyce, bom dia. Já terminou a manifestação por aí? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. A manifestação terminou agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, quando o trecho aqui da Avenida Badibacite, em frente ao INSS, foi liberado, né? Os manifestantes estavam aqui desde as 9 horas da manhã, com carro de som, várias pessoas participando dessa greve. Então, por isso, o trecho da Avenida precisou ser interrompido, mas já está tudo liberado para os motoristas. A concentração começou por volta das 8 horas da manhã, em frente ao terminal rodoviário aqui de São José do Rio Preto. O grupo seguiu pelas ruas da região central, aqui de São José do Rio Preto, até a Avenida Badibacite, em frente ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. A Cavalaria, a Polícia Militar, a Guarda Civil acompanhou o grupo durante todo o trajeto, fazendo a segurança e também o bloqueio das ruas. O motivo dessa greve é para protestar contra a reforma da Previdência e também a contenção de verbas para o setor da educação. Participaram desse manifesto movimentos sociais, populares e também sindicais. Em São José do Rio Preto, nós temos 40 escolas estaduais e dessas, seis tiveram o funcionamento afetado por conta dessa paralisação. O transporte coletivo da cidade correu tudo normal, tudo tranquilo no período da manhã e, de acordo com os organizadores dessa greve, por volta de 700 pessoas teriam participado desse manifesto desde as 8 horas da manhã. Já pelo levantamento da Polícia Militar, eles afirmam que 100 pessoas teriam participado dessa paralisação geral aqui em São José do Rio Preto. Andréa. Ok, Joyce, também te agradeço as informações, obrigada. Bom, em Aracatuba, professores da rede estadual fizeram uma manifestação durante a manhã no centro da cidade. Eles criticaram a reforma da Previdência nos moldes atuais, que, no entendimento deles, prejudica muito os trabalhadores mais pobres. Os professores também são contra os cortes de verbas da educação anunciados pelo governo federal. Um outro protesto está marcado para as 5 horas da tarde, na Praça Rui Barbosa, e a manifestação vai ser organizada pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, e também terá apoio da POSP, que é o sindicato dos professores da rede estadual de ensino. Segundo a POSP, parte dos professores da rede estadual aderiu à paralisação de hoje, mas nenhuma escola foi fechada.